O que é o Jogador Plays? Os comentários que eu adoraria saber Mas eu estou a pensar em fazer Mesmo que talvez muitos de vocês não queiram Gamers eu estou a pensar em trazer Porque eu estou super empolgado De jogar este jogo Ou pelo menos trazer uns quantos vídeos Onde eu possa vos mostrar As cenas que o jogo tem E este jogo tem cenas que realmente são incríveis Imaginem gamers que estão 10 milhões de pessoas A jogar este jogo neste momento E nenhuma pessoa vai começar o jogo No mesmo planeta Em 10 milhões de pessoas Isto é só um exemplo Imagina se forem 30 Como eles disseram O planeta tem 15 quintilhões 15 quintilhões de planetas Nesta galáxia inteira Uau O planeta é lindo O planeta onde nós vamos começar Gamers Como eu estava a dizer Este jogo acho que só sai oficialmente na Europa Para dia 10 Mas aqui o jogador play Já tem o jogo para vocês Por isso vamos aqui testá-lo O máximo que pudermos Para vocês verem E espero que gostem Como é óbvio Eu estou empolgado para jogar A mim não me interessa O que eu ouvir sobre o jogo Do gajo ter chegado Ao centro da galáxia Em 30 horas Não quero saber disso para nada Gamers Eu quero é jogar o jogo E explorar tudo Ao máximo que puder Claro que nunca vou explorar o jogo todo Porque segundo eles Demora mais de 250 milhões de anos Por isso Provavelmente não vamos explorar isso tudo O jogo está em português de Portugal Gamers Daquilo que eu tenho que estar a ouvir Temos um clima moderado Ok Sentinelas baixos Uma coisa que eu quero ver aqui Nas opções Gamers É se Se podemos pôr legendas Não me parece que esteja Eu não quero vibração Ok Vamos só aqui mexer Nas opções rapidamente Gamers Agora vocês assim também veem Música Eu vou baixar Porque A gente já sabe Youtube não é Então vamos abaixar O volume da música Para 40 deve chegar E vamos tentar aumentar O som normal do jogo Infelizmente não vejo aqui Nenhuma opção De mudar as legendas Ou pôr legendas Neste caso Ativar conteúdo bónus Gamers Eu tenho conteúdo bónus Eu tenho Porque Vem-me com um DLC Aliás com estes 6 DLCs Por isso Não sei se para ativar Basta carregar neles Mas para já Gamers Não vamos ativar eles Vamos aqui ver Então temos as descobertas Ok Renomear e carregar Descoberto por jogador Play Dê o nome à tua descoberta Planeta Renomear e carregar Podemos mudar o nome Ok Planeta primeiro Vai ser o planeta Jogador plays Como é óbvio Ou o planeta plays Vamos chamar-lhe Planeta plays Gamers Planeta Se vocês tiverem Nomes na descrição Ou na descrição Ou na descrição Na Ou vocês tiverem ideias Para nomes Metam na descrição Era isso que eu queria dizer Gamers Planeta plays Eu penso que isto seja o planeta Esperem aí Ops Ok Esperem Não foi nada Ficou o planeta Pi Oh meu Deus Não dá para mudar o nome Esperem Não Não dá para mudar o nome A sério Ok Mas podemos mudar o nome Do sistema Vamos chamar-lhe Sistema plays Oh meu Deus Como é que eu fiz aquilo Porquê eu Sistema Plays Ok Mas como eu estava a dizer Gamer Sugestões Comentários Sistema plays Ok 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 E agora Já não preciso fazer mais nada Carrega sozinho Carregar Ok E carregar Ok 2 mil unidades recebidas Ok Boa O que é isto Ferro Vamos destruir Ok Ganhamos 2 ferros Isto é a nossa nave Gamers Que eu acho Que ela está Não está arranjada Acho que eu Acho que ela está danificada Por isso vamos aqui interagir com ela Propulsão de lançamento Com danos críticos Críticos Possione para abrir Ok Então o que é que precisamos Precisamos de Eridio Folha de Carid Zinco Ok Precisamos de folha de Carid Aqui para aqui também Ok Então vamos aqui Sair Não Ainda não vamos abandonar o planeta Gamers Ponto de reposição guardado Que é isto Temos aqui Máquina danificada Interagir Procurar Nova tecnologia Descoberta Fogo acelerado Sigma Boa Penso eu Ok E aqui Estamos aqui Provisões Ok Também é bom Necessário um passe De altos Ok Então basicamente Podemos usar Grande parte da tralha Que temos aqui À nossa volta Para arranjar A nossa máquina É isso Ok Isto não podemos Membedir Provisões Plutónio Oh Vamos construir Uma máquina Do tempo Regressa ao futuro Não Provisões Neutro Ok Não Não Quero isso Não Correio Ok Correr é no analógico Contrário Mas basta Carregarem Uma vez O que é que Tínhamos aqui Plantas Ok Não carbono Boa Nós acho que temos Que temos que ter cuidado Sobre o que podemos Ou não destruir Gamers Porque acho Que Atrai os Sentinelas Apesar De este ser Um planeta De dano Baixo Nós não queremos Atrair Dos sentinelas Temos aqui Ferro Ok A arma Parece que Sobre aquece Gamers Ok O ferro Ainda não foi Todo destruído Aqui não deixar Que ela Sobre aquece Por agora Acho que Só temos Mesmo este Modo De disparo Ok Ok Mais Cargo Vamos embora Vamos embora Temos aqui Drones Atrás de nós Destrói os drones Antes que Alerte os outros Ou evite Ser tétado Para escapar Lá em baixo Também temos Uma barra De stamina Ou seja Não podemos correr Para além Daquele limite Daquilo que eu estou a ver Vamos tentar Escapar deles Aqui salta-se Ok Onde é que eles andam Então estou à minha procura Ali por cima Ok Força sentinela Desativada Boa Não Por agora Não pretendo Utilizar os itens Não Vou aqui Ficar com este Carbono Ok Eles não aconselham Muita gente Afastar-se Da nossa nave Mas Tendo em conta Que nós temos Ali os drones Eu vou afastar Uma beca Ok Isto tem muito ferro Para eu estar aqui A utilizar A minha arma Laser O que é que temos Ali Temos ali Um ponto de interrogação Chegada Em 1.48 Mas Quem é que vai chegar Vamos tentar Descobrir Bem Acho que chegamos Lá Ok Onde é que é Lá o fundo Ok Eu não sei se temos mapa Não Isto é nave Isto não é Não 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 temos mapa Não sei se gosto disso Ok Ok Não sei se gosto do facto De a gente não ter mapa Se calhar Ui Se calhar temos Mas eu vou aqui ver nos comandos Ok Comandos Ataque corpo a corpo Saltar Recarregar Correr Observar Ok Também podemos observar Isso é bom Ver interface Não me parece que tínhamos mapa O que é isto Carbone Boa Pode vir a dar jeito Sim sim Eu sei que o tetor Está com danos críticos Ok Onde é que ficou O coisa da chegada Acho que desapareceu Game Talvez aquilo Aquilo lá em cima É o nosso mapa Talvez aquela Setazinha Seja a indicar Então O nosso A nossa nave Porque é o objetivo Principal Que temos agora O que é isto aqui a brilhar Mal na flor Podemos apanhá-la no quadrado Platina E em plantas E isto Carbon Ok Está quase a chegar Seja lá o que for Vamos tentar chegar até lá Ah boa Temos um jetpack Já não lembrava disso Au Boa noob Ponto É assim é que se aprende Gamers É a testar as coisas Vamos aqui subir Para cima desta rocha É isto Será que é o sitio Da chegada Eu sei Mas eu engano No botão da corrida Ok Não Parece ser algo Ok O necessário Um chip Para bypass Posso subir Não Ok Onde é que está Onde é que está o sitio Ok Acho que perdemos outra vez o sitio Ok Eu não estou a ver Uau Duas linhas Coitado Ah é ali 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 Baixa Baixa não Está a subir neste caso Porque Depois da queda Que eu mandei Ok Temos aqui então Será que é o outro jogador Vamos roubar a tralho todo Oh O que é que será Para que este seja Descobriste isto Valeiro ou de zero Sim Eu descobri este Valeiro ou de zero Ponto de reposição Será que eu Posso viajar Para aqui Neste ponto Agora Olha lá Olá Ok O que estás a fazer Olá O que és tu Ah é um mercado Temos aqui um mercado Bem vindo à matriz de Aprovisionamento do mercado galáctico Vender a tribo dos teus inventários Mas deixe-me aqui ver Comprar artigos O que é que temos aqui Ah Ok Temos aqui Tralhas para a gente melhorar Temos aqui Tralhas Ou neste caso Itens Não vamos comprar nada Obrigado Mercanto Ok tu és Ok E aquilo parece ser um dos drones Vamos tentar Não enfurecê-lo Gamer Oh Uma vida Como é que eu posso identificá-lo Hum Vem cá com o olho Vem cá almoço Almoço Onde é que estás almoço Vem cá almoço Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Opa Ops Não era isso que eu queria Eu queria o almoço Ok Não sei se temos que ter Alguma arma especial Para identificar os animais Porque daquilo que eu vi ali Nós podemos identificar animais E dar-lhe o nome Como nós damos ao Planeta Plu E então Também há a nossa Sistema Que é o sistema Plays Mas se calhar o mapa É só o mesmo na nave Gamers É o que eu estou a pensar Porque Eu estou aqui a carregar E o inventário Não faz muita coisa Acredito Ui Temos uma lanterna Bom O que é aquilo Este planeta é enorme Ok Então antes disso Vamos aqui Onde é que é para ver As cenas das armas Acho que é aqui Equipamento Isto é o nosso equipamento Onde é que está As cenas da nossa arma Ok Nós temos o propulsor De lançamento Isto é para a nave Não me interessa agora a nave Temos aqui o detetor Podemos reparar Porque já temos Carbono suficiente Boa Pressione L3 Para ativar a detecção local E temos ferro também Suficiente E o que é isto Instalar tecnologia Criar atualizações E melhoramentos Para multitarefas Ok O que é que podemos pôr Podemos pôr isto Boltcaster Arma de combate São necessários Elementos de isotopo Como carbono Para recarregar o dispositivo A utilização pode causar Danos mortais Em alvo Interessante Temos aqui A laser de mineração E depois aqui temos Basicamente a mesma coisa Ainda não podemos ter este Então se eu fizer isto Ok Vamos aqui ver Ok Isto dispara Se eu carregar no triângulo Gamers Muda para o laser Ok Ok Estamos a ver Podemos carregar a arma Porque temos um limite de balas Ok Este aqui não recolhe Como podem ver Para recolher tem que ser O coisa de eliminar Ok Isto é interessante Agora já temos a mira Como podem ver E também temos o O radar Penso eu Ok Como é que se ativa isso Outra vez Não era aqui É no triângulo Não, não é no triângulo Nada aqui Temos o Não, não é o visor É o tator R3 Ok É aqui está É isto aqui Sem tecnologia ativa Na multi ferramentas Ok Vamos aqui Ativar E O que é que temos ali Alguém que está a sofrer Está aqui uma cruz Olá Foda Vida no mar Ah é vida para nós Boa Ok Vamos até ali acima Que aquilo parece ser Uma nave interestelar Ou uma Uma estação Interestelar Acho eu Acho eu gamers Isto é tudo novo Para mim gamers Ok 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 Então é isto tudo Tetas Está ali mais um coiso Vida e uma coisa amarela Gamers Não me perguntei o que é Mas vamos descobrir Vamos descobrir gamers Não se preocupem com isso Ok Isto é plutónio Boa Vamos aqui sacar do plutónio Mais uma vez Temos de ter cuidado Por causa dos sentinelas Ao fugir deles E qual era a outra coisa Que tínhamos Onde é que está Ok Temos ali outra coisa Mas não era isso É Era uma coisa amarela Mas a gente já vai ver gamers Vida Vida animal Ah Espera aqui que mono É isto Carbone És carbone agora Onde é que foi o bichinho Ok Coisa amarela está ali O bichinho Não sei onde é que foi Baixa Mas por que é que ela está baixa Não é agora Enchi a vida toda Ok Ok Coisa amarela está aqui É esta planta É zinco gamers O amarelo é zinco Boa Boa Ok Vejamos o que é que temos ali Eu sei que isto pode parecer um bocado secante Porque é a base de exploração gamers Mas Eu quero explorar o máximo que puder aqui com vocês Ok Temos aqui Platina Então azul é platina Ok Então cada cor é um elemento Olá Olá Que raio que bichinho és tu Ok Vamos a tentar Eridio necessário Para que? Para interagir com o bichinho Bichinho Vem cá Eu mato Ok Não vamos fazer mal ao bichinho Quem é aqui? Ok Temos ali mais coisas Novas Aqui agarrar mais Para o Tony E estamos a ficar com a arma Sobre 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 Aquecida Tal e para o que me ia dizer Já está cheio Pedra do conhecimento Aprendeste a palavra raro Em Corvax Boa Zinco Ok Estamos cheio de Plutónio É isso que eu percebi Ok Nós queríamos ir ali Eu sei Eu estou-me a afastar Do objetivo Gamers Mas A curiosidade Já sabem como é Então vamos aqui Não é isso que eu quero ver Vamos aqui outra vez A aceder ao inventário Eu queria ver O que é que a gente Pode fazer mais aqui Ok Aqui isto é para a nave Não quer mexer na nave já Gamers A sério que não quero Mas quero ver aqui Mais coisas O que é que a gente Pode fazer na armadura Suporte de vida Carga Obtém elementos esotópicos Para carregar o suporte de vida Ok Não podemos fazer mais nada Nós temos agarrado Uns quantos vermelhos Esse E tal e mais um Que o caminho Homem Assim não vais a lado Bom Aquilo era uma nave Ok Ok Isto é tanta coisa Gamers Que eu já nem sei Para onde é que é de ir Eu acho que temos o plutónio No máximo E estamos a ficar com Sem o laser De mineração Ok Isto já ativamos Então não é este Nós queremos ir Ok Ok Anda lá Deixem-me passar Isto podia ter até Gamers Um bocado De terceira pessoa Por acaso Acho que não ficava mal Um de terceira pessoa Neste jogo Ou pelo menos a opção De tal coisa Não ficava mal Nada mal Por acaso Por acaso gostava de saber Qual é o aspecto Do nosso boneco Não vou mentir Gostava mesmo de saber Ok Então aqui é o tal coisa E nós temos ali Aquela cena Que se calhar Não podemos interagir já Já como foi com o outro Não podíamos interagir Tens itens não Eu sei que tenho itens não ativados Eu já ativo Como de arranjar a nave Eu já ativo os itens não ativados Coisa Ok O que é que temos aqui Já não podemos interagir Precisamos de um chip Para bypass Ok E aqui temos Então Uma Space Station Podemos destruir Barulho aí Olá Não se passa aqui nada Eu não vou fazer nada A série Ups Ok Isto vai demorar Um bom tempo Ui Tchau 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 Eu disse tchau Oh corre Por amor deus Eu não quero morrer Já 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 No primeiro jogo Ok Vamos aqui ativar isto Seja lá o que for Ok Isto é uma coisa Igual às outras Parece que estamos a descobrir Só partes Do planeta Não estamos a fazer Mais nada por aí Além O Tonio Ok Então vamos até A nossa nave Gamers Ver o que é que se passa Por estes lados Temos ali mais Qualquer coisa Uma boa Força Sentinela Desativada Boa É isso que a gente quer Ok A vida está cá em baixo Mais platina Gamers Então nós precisamos De certos itens Para interagir Com certas coisas Como por exemplo Para interagir Com os animais Precisamos de certas coisas Interessante Vejamos mais A tua nave Chegada em 1 minuto e 37 segundos À distância que nós temos Da nossa nave Gamers Eu também pedia Ah não tenho propulsores Estão porquê Já os gastei todos Ok Já gastei os meus propulsores Estão E aqui temos Os que já descobrimos As rotas Pontos de rotas Como podem ver Não Não vamos mudar o nome Por agora Mas já descobrimos Estes pontos de rotas Gamers Por isso isso é bom Penso eu E temos que carregar Para o mapa Ou para o sistema Que é para serem Vocês os primeiros A identificarem Porque senão Pode vir cá Outra pessoa E identificar por vocês E vocês já cá tiveram Não ficam com isso Identificado Eu sei É um bocado Estranho Mas não é automático Tem que ser mesmo Vocês Gamers Ok Estamos perto Já há um minuto Dela Talvez encontramos Aqui mais coisas boas Ok Ah não Afinal Continua com uns poucos Dois Zinco E o carbono Não me interessa Por agora Mais naves Agora eu não sei Se aquilo é naves De outros jogadores Que eu penso Que não seja Mas talvez Seja Naves Já do jogo Em si É o mais provável Oh meu Deus Eu não sei se isso é bom Não sei não Suporte de vida A 10% Eu acho que vamos ficar Em maus lençóis Gamers Ok Mas a nave já está mesmo ali Talvez tenhamos short Eu sei que tem muitos Não ativantes Não precisas dizer Deixa-me primeiro Recuperar aqui a nave Ok nave Vamos aqui interagir Já abrimos isto Tudo aqui ao lado Acho que sim Vamos aqui interagir Com a nossa nave Então Ok E agora Vamos então Mexer nela Ok O que é que podemos Arranjar Não podemos Não temos O suficiente para isto Nem para isto Ok Não temos nada Para nada Esta tecnologia Sofreu danos críticos Ok Não temos Ok Ok Isto não é nada bom Nada Nada Bom Gamers Não temos Nada De nada Ok Ok Aqui é a base da vida O que é que nós podemos Aqui fazer Ok Acho que não Não sei se podemos Fazer muita coisa Ok Selecionar isto Na nave Na nave Porque ainda Não temos Material Suficiente O que é que temos Aqui Oh a sério Preciso de um passe Então como é que eu arranjo O resto da trilha Para a nave O jogo de exploração Não me estás a deixar Explorar muito Se me vais tirar vida Para andar aqui a explorar Vamos lá Até lá Bora 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 Ok Ok Temos os escudos No máximo Mas mais nada Ui caixinhas Ok vamos às caixinhas Onde é que estão as caixinhas Digam que há aí alguma gruta Ou coisa assim O que é que é Ok temos ali mais qualquer coisa Se calhar a entrada da gruta é ali Vejamos o que é que podemos encontrar Aqui para nós Nós estamos quase mortos Tecnicamente Porque o suporte de vida Está mesmo perto Isto é a nossa nave Ok Quer dizer que andei aqui à volta Boa Olá Alguém tem um suporte de vida Oh boa Oh boa Não sei se isso vai ser nada bom Não sei mesmo Dei nós Ok eu vejo ali umas caixas Mas não sei como é que tem de ir até elas Que é isto Isso é só ferro Não me interessa Ok eu já sei que está desativado O que é que és que eu faço Sério Dá-me uma ajuda Diz-me ao certo O que é que eu preciso Quer dizer Que eu já disseste Mas eu não sei Ok Talvez as caixas estejam aqui para baixo Oh meu Deus Ao menos podes-me deixar de dizer isso Ok Não acho Não sei se há aqui saída Ok vejamos Ok não podemos partir a parede Podemos destruir a terra Mas pouco mais Onde é que é a saída De cima Só quer sair agora Vamos a ficar também sem o laser Ok isto diz para a gente aumentar o nosso porto de vida Ok Nós podemos fazer isso com plutónio Carbonio Ok 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 já sei o que é que eu tenho que fazer com plutónio É o que eu tenho mais é plutónio Ok mas eu continuo a querer saber onde é que estão as coisas que eu preciso realmente O amarelo é zinco Ok vamos lá ao zinco Que está perto também da nossa nave E aquilo parece ser uma caixa Que não é Ok lá ao fundo Isto é muito longe Ok eu quero ver aqui mais uma coisa Na nave Não era isso que eu queria Não é nada disso que eu quero aliás Nave Não é nada disso que eu quero Não é nada disso que eu quero Não é nada disso que eu quero Ok ok Será que eu preciso mesmo não posso criar coisas a partir daquilo Ok 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 O que é aquilo Será que ali temos alguma coisa naquela pedra grande Eu não sei se aqueles objetivos ali Chegada Não é parece que é uma terminal Mais nada Ok a terminal não me interessa muito Penso eu Olha lá corre Isso é um bocadito mais rápido Ainda por cima não estamos assim tão perto dela Como eu pensava Ok Vamos ali vida Boa Isso é bom Mas o que é que é esta pedra É Eridium Oh boa Pode ser bom O inventário do fato está cheio Mas eu nem sequer tenho Eridium ainda Deixa-me aqui ver Inventário Oh meu Deus Acho que vamos ter que ver livro de alguma coisa Platina Cubo de Sério E o que é que eu tenho que me ver livro Deixa-me aqui ver uma coisa O que é que a nave precisa para ser restaurada Eridium Eridium Precisamos de Eridium Ok só E de Zinco Ok Eridium E Zinco Ok Então vamos aqui ver livro do Carbono por agora Como é que me veis livro Transferir itens Ah boa Podemos transferir Não sei se podemos utilizá-los depois Mas vamos aqui transferi-los Ok Precisamos de uma boa quantidade de Eridium Mas vamos com calma Porque nós não queremos chamar a atenção dos Dos drones Porque eles tomam atenção à destruição do planeta Basicamente é o que nós estamos a fazer Ok como é que eu carrego a minha arma Aqui assim Ok Plutónio Boa Vamos continuar a receber um bocadinho mais de Eridium Então basicamente tudo o que nós apanhamos serve para carregar ou a arma ou o olfato ou a nave Boa Acho que temos bastante Eridium E tínhamos vida alguns para aqui E acho que Não interessa agora Vamos aqui só ver então O que é que nós já podemos reparar danado Acho que podemos reparar isto Não Falta-nos a folha Falta-nos a folha aliás Por isso Vamos ter que procurar ainda a folha Que eu quero pelo menos sairmos deste planeta gamers Vocês não querem? O que é que foi isto? Estúpida planta Ainda tenho que me habituar um bocadinho às teclas Vamos aqui Não Transferir 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 Ok Ali Eu penso que este sítio está mais Uh o que é isto? O que és tu? Olá Anda cá Anda cá Eu não te faço mal Anda cá Isso não Não te faço mal Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Estúpido Bicho Ok não consegui apanhar Ah Porque é que é que tem agora um símbolo Mas acho que a gente precisa na mesma de qualquer coisa E é Não temos o chip para bypass necessário Dá-me o meu bypass necessário Estáimately Provider Ok Eu já encho isso Deixem-me só tomar Disto aqui Que eu já encho isso Isto eu já não tínhamos encontrado Nããã series Estupacado não me parece não quer dizer que não veja não pelos vistos não, folhas? será? não sei o que é isso ali temos escudo, não me interessa muito o escudo agora o que me interessava era mesmo restaurar a minha nave, precisamos de folhas reparar propulsores, fabrica, podemos fabricá-las boa, já podiam ter dito, ele já tinha dito, é que não reparei e como é que eu posso, ok, é carregando aqui nelas não quero me ver e acumular, como é que eu posso criá-las? descartar, não, transferir, não ok, vejamos se aparece outra vez ali fabrica folha de caritomo inventar, apressiona quadrado na competição vazia ok, aqui ok, ok, ok só precisamos de ferro, a sério boa, mesmo assim consome bué ferro e então e agora, já podemos arranjar qualquer coisa? sim e não precisamos de mais ferro gamers felizmente ferro existe bastante neste planeta daquilo que eu tenho estado a ver por isso vamos aqui destruir este ferro o conselho que eu posso dar do pouco que eu já joguei gamers e que vocês viram é não tentarmos agarrar as cenas todas na mesma área por causa dos drones, não é? tem aqueles gajos objectivo de viagem alcançado boa não sei qual é que é o objectivo mas boa distancia proquerida uh já 5 unidades aparentemente queria dizer quilometros não só uma ideia temos ali mais ferro ok não deixamos super carregar a arma boa já temos uma boa quantidade de ferro vamos aqui então e vamos criar mais folha ah e também podemos criar estas coisas vejam aqui gamers chip para bypass e podemos criar mais uma folha ok ok então onde é que estava aquela caixa que íamos indo a bocado corre lá sim eu já trato a nave quando estiver ao pé dela não me apetece estar a tratar da nave aqui longe dela ok agora se for preciso não encontro o ok o que a gente tem que entender neste jogo gamers daquilo que eu não percebi logo ao inicio é que nós para criar as coisas não não podemos esperar encontrá-las nós temos que encontrar os minerais e fazer nós ok eu não estava a perceber isso gamers por isso ups ok preciso de um passe atlas vamos aqui ver se podemos criar um passe atlas seja lá qual ele for tecido microondas não não é nenhum destes ok talvez na arma vamos aqui ver na arma não parece que possa fazer muita coisa e na armadura também não aparentemente não podemos mesmo porque não temos deixem-me aqui ver ok fio folha até aqui temos o chip combustível e curiosidades ok não podemos mesmo por agora criar não sei se iremos poder ou se é algo que realmente temos mesmo que encontrar gamers neste momento não sei mas já vamos descobrir em breve ok vamos então até ali e depois talvez talvez não sei talvez continue o vídeo não faço a mínima ideia gamers mas eu não queria fazer um vídeo demasiado longo talvez eu faça tento pôr este hoje e logo a seguir tento pôr outro mas gamers não vos prometo nada mas iremos tentar fazer isto o mais possível vídeos disto porque eu estou interessado em jogar o jogo e mais uma vez como eu tinha vos perguntado digam nos comentários se querem ou não mas em princípio eu vou fazer a mesma tenham calma o Outclass não vai lá nenhum provavelmente vou tentar fazer dois vídeos diários gamers ok chegámos não descobrimos todos os pontos deste planeta ainda mas chegámos vamos aqui reparar a nossa nave então vamos só aqui ver uma coisa antes de mais nada se temos dados para mandar não me parece que tenhamos ok então agora vamos aqui e vamos então reparar esta nossa e não temos erídeo que chegue a sério mas podemos reparar esta ok ok oque é que falta ok podemos carregar com plutonio boa ainda precisamos de erídeo sério isto vai ser mais complicado que aquilo que eu pensava gamers eu vou ali buscar erídeo ok gamers então já tenho mais erídeo eu já fui buscar por isso acho que já podemos então melhorar a nossa nave mas precisamos de criar mais mais folhas infelizmente então vamos lá criar aqui mais uma não sei se chega vamos aqui ver não então vamos aqui criar outra e pumba e agora então já podemos arranjar os propulsores e podemos pôr energia nele e boa e já temos então a nossa nave ativa reabastecer propulsores de lançamento ok propulsores de abastecimento oque é que foi isso? hahaha propulsores de lançamento motor de propulsão escudo ah ok talvez este não tenha o suficiente ok mas posso sair não? meu Deus é sério oque é que falta? eu não acho que é que falta nós já pudemos um bocado temos que pôr mais ok gamers eu vou a procura e e já aqui volto ou não reparação da nave sim ok ok então eu vou a procura do que preciso e já aqui volto gamers ok gamers eu não sei se já encontramos mas vejam aqueles dois bichos novos um bocado assustador eu penso que a gente precise de plutonio claro que a gente tinha que ter o inventário cheio claro que sim claro ok vamos ter que encher então isto outra vez nós temos bastante carbono game mas vamos aqui encher então pelo visto nós estamos mesmo precisando de plutonio mas e apanhamos carbono oque é isto? será que é amigável? ok olá 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 precisamos de ferro podemos alimentar olá olá tu é simpático Ok, não nos vai fazer mal aparentemente, então vamos lá continuar à procura do que é necessário gamers Ok, temos aqui, parece que é um emissor de socorro, aceitar a orientação do Atlas, recusar Pelo juízo eu podia ter feito isto gamers e não fiz, aparentemente houve algo que eu não carreguei Sinto-me envolto num brilho quente, a provação estava perdida, mas agora sinto-me orientado O Atlas reconhece-me a mim e eu não cheguei a ver o resto, obrigado o Atlas Mas nós já fomos buscar mais plutónio, eu não sei se vai ser o suficiente para a gente carregar a nave Mas é o que nós vamos saber, eu não sei se temos que carregar a isto, vamos aqui ver E acho que temos energia, mas também apanhámos este, não sei se vai ser o suficiente Vejamos, mantém porcionado R2 para deslocar, ou descolar, descolar, descolar Mas não vamos fazer isso agora gamers, lamento muito, mas vai ficar para um próximo vídeo Já temos aqui um vídeo grande de exploração do planeta Gamers, muito obrigado por terem assistido, se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like E se forem aqui novos também não se esqueçam de subscrever o canal Gamers, não se esqueçam de comentar o que é que vocês estão a achar Gamers, muito obrigado por terem assistido, adoro-vos por isso E gamers, continuem a jogar, que eu vou continuar de certeza Haha Amém